A extraordinária santidade de Deus, compreendendo o Messia e sua igreja por meio do tabernáculo e das ofertas. Autor Jeremy James, em 1º de janeiro de 2016. Capítulo 1 – A chegando-se ao tabernáculo A solução completa e perfeita para todas as dificuldades e desafios que a igreja enfrenta no mundo hoje pode ser encontrada simplesmente estudando e crendo na Santa Palavra de Deus. Mas os homens se esquecem dessa verdade indelével. Vernon McGee, que foi um grande professor da Bíblia e teve um profícuo ministério pela rádio, apontou esta crise atual cerca de 40 anos atrás, ao dizer o seguinte em seu comentário sobre Romanos. O quanto eu gostaria que mais homens que afirmam ser evangélicos realmente acreditassem na Palavra de Deus, que ela é a Palavra de Deus, que ela é Deus falando. Em minha opinião, o maior pecado na igreja de Jesus Cristo nessa geração é a ignorância da Palavra de Deus. Hoje, um crente que conheça a Palavra de Deus e que se refira a ela frequentemente é muitas vezes marcado como um criador de problemas, um fariseu legalista ou talvez um fundamentalista fora de moda que não conhece o verdadeiro significado do amor. Poucos querem falar em profundidade sobre as gloriosas verdades que o Senhor revelou para nosso proveito em Sua Palavra. Em um livro publicado mais de 100 anos atrás, Dwight Moody disse que tinha deixado de ir às festas e reuniões sociais formadas por membros de igrejas, porque se você falar em um salvador pessoal, sua companhia se torna ofensiva. Eles não gostam disso. Eles querem que você converse sobre o mundo. Quando você fala sobre um salvador ressurreto e um salvador pessoal, eles não gostam de ouvir sobre isso. Secret Power, capítulo 5 Bem, o tabernáculo da congregação fala sobre o Messias ressurreto e faz isso em detalhes admiráveis. Mas, poucos querem ouvir o que o Pai nos disse sobre o seu filho por meio da estrutura maravilhosa conhecida como tabernáculo. Os fiéis cristãos hoje parecem ter pouco ou nenhum conhecimento a respeito do tabernáculo ou sobre o seu significado. Todavia, este é um dos estudos mais recompensadores que podemos fazer em nossa caminhada com o Messias. Este guia simples tem o objetivo de despertar nos leitores um interesse renovado pelo tabernáculo e seus significados. A bibliografia lista diversos estudos excelentes e profundos que enriquecerão grandemente a compreensão desse assunto admirável. O lançamento recente de David Cloud A Portrait of Christ The Tabernacle The Priesthood and Offerings é recomendado. Uma grande parte da palavra de Deus está dedicada ao templo e ao papel central que ele exercia e continuará a exercer no drama espiritual impressionante do povo judeu. O foco principal do livro do Apocalipse tanto geográfica quanto espiritualmente está em Jerusalém e em seu templo enquanto que uma parte considerável do livro do profeta Ezequiel dedica-se a descrever o templo do milênio em que o próprio Messias construirá em seu retorno triunfante. Todavia, historicamente o templo não incorporou elemento significativo algum que não existisse no tabernáculo. O Senhor deu o tabernáculo aos israelitas de modo a ensiná-los sobre si mesmo e sobre o glorioso programa de redenção que tinha preparado desde a fundação do mundo. Tudo isso se centraliza em seu filho Cristo Jesus Para compreendermos e nos relacionarmos com nosso Pai Celestial precisamos compreender e nos relacionar com seu filho. Enquanto não fizermos isso deixamos de compreender a maior parte do que a Bíblia diz. Alguns cristãos acreditam que um estudo das funções sacerdotais descritas no livro de Levítico é algo tão reservado somente para eruditos e estudantes avançados da Bíblia mas este não é o caso. Qualquer um que ame a palavra de Deus ficará admirado pela profundidade das verdades contidas nas páginas desse livro do Pentateuco. Por outro lado muitos eruditos e especialistas já demonstraram desconhecer a elegância espiritual de Levítico e o modelo que o livro fornece para uma compreensão apropriada do Novo Testamento e da Igreja. M. R. de Rame outro mestre da Bíblia que teve um bem sucedido ministério na rádio resumiu a questão da seguinte forma Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece em loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14 Isto explica porque a Bíblia permanece em grande medida um livro fechado para o homem mais instruído porém não convertido ao mesmo tempo que é um livro aberto para os fiéis cristãos mais ignorantes. Isto explica porque um homem pode ser educado treinado e possuir todos os diplomas teológicos que todos os seminários do mundo possam otorgar porém, mesmo assim ser profundamente cego para as grandes revelações espirituais da palavra de Deus Enquanto que um fiel cristão pobre sem instrução verá verdades e revelações de infinita profundidade e glória neste livro dos livros M.R. Derram The Tabernacle 1955 e 55 e 55 e 55 M.R. Derram M.R. Derram M.R. Derram M.R. Derram M.R. Derram